Eu te disse que eu era inocente, baby Não te dei nenhum motivo pra desconfiar Mas o teu ciúme acabou com o nosso amor Eu te disse que te amava e pedi sua mão Mesmo suspeitando que você diria não Não me importei, me dediquei de coração E do resto do mundo eu não quis saber Porque meu mundo era você Eu te amei e te entreguei meu coração Eu te dei minha vida, fiquei do seu lado E caí no seu mundo de ilusão Mas mesmo assim não deixei de ser o vilão Então agora não me toca Não quero saber de beijos Não me toca Não quero saber de abraços Não me toca Não quero saber do seu amor Ou agora não me toca Não quero saber de beijos Não me toca Não quero saber de abraços Não me toca Não quero saber do seu amor Diz que eu ia ser inocente, baby E fui sincero Que não deu nenhum motivo pra desconfiar Me largou na mão, deixou um vazio no meu coração Mesmo assim te perdoei e te amei Te entreguei minha vida, fiquei do teu lado Mas não sabia que era o cara errado E agora vejo que isso tudo foi em vão E agora não me toca, quero saber de ver Não me toca, quero saber de abraço Não me toca, quero saber do seu amor Então agora não me toca, quero saber se faz bem Não me toca, quero saber se faz mal Não me toca, eu vou acertar meu coração Deixa, agora deixa, agora deixa ir Vai embora, em paz Não tô nem aí não Pode, agora pode, agora pode rir Vai em paz Vai em paz Então agora não me toca, quero saber de ver Não me toca, quero saber de abraço Não me toca, quero saber do seu amor Então agora não me toca, quero saber do seu amor O amor que eu te dei agora, vejo que foi em vão Tudo foi em vão Não quero saber, agora deixa, agora deixa ir Não quero saber se me faz mal Não quero saber do teu amor Deixa, agora deixa, agora deixa ir Vai embora, em paz Não quero saber do teu amor Não quero saber, não quer saber do teu amor Não quero saber do teu amor O que é isso?